Música Bem-vindo à série. Mais inteligente em 100 segundos. Parte 9. Hoje eu quero explicar a vocês a diferença entre as palavras porragimos e perragimo. Porragimos é a palavra errada. Várias pessoas determinaram que isso tinha um termo especial como o holocausto ou sua judeu. O problema era e é que essas pessoas não falam bem romance. Pessoalmente, não vejo necessariamente que nós, os Roma, não precisamos de uma palavra nossa sobre a destruição do holocausto durante a segunda guerra mundial e o tempo dos nacionalsocialistas na Europa. Eu tenho que te dizer, porragimos. Traduzido não significa que o que é sugerido significa que significa. Significa espalhar. E espalhar é completamente estúpido. Para corrigir esta palavra, uma mulher cigana muito inteligente veio com outra palavra em troca. A palavra é farragimos e significa. Transforme-se em cinzas. Pelo menos a palavra farragimos descreve nossa luta e nosso destino durante o holocausto. Na minha opinião, não precisamos de uma palavra separada. O holocausto é o holocausto. Todos sabem o que significa. Então, eu realmente quero te perguntar. Para parar de usar a palavra porragimos. Quando você ouve, por favor, intervenha e explique que esta palavra está errada. O holocausto judeu foi a mesma destruição ideológica de nosso povo. Espero que você tenha aprendido algo e me visite novamente na minha série Semarteira em 100 segundos. Eu desejo que você permaneça saudável durante este tempo Corona. Na próxima semana, a diferença entre Roma e Sinti, dizem em Hamburgo. Tchau, diga.